Mateus capítulo 15 A partir do versículo 21, eu vou ler uma tradução um pouco diferente aqui, na NVT Que fala sobre a mulher cananeia Versículo 21 em diante Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidon Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim Minha filha, olha só essa tradução Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente Jesus não disse uma só palavra em resposta Muitos dizem que aqui Jesus foi grosso, estúpido, mas não, tudo tem um propósito Até quando Deus está em silêncio, Deus tem um propósito Reflita nisso Vamos lá Então os discípulos insistiram com ele Mande-a embora Ela não para de gritar atrás de nós Você veja que Nenhum discípulo que estava próximo do Senhor Jesus Estava entendendo o propósito daquela situação Infelizmente nem todos, a Bíblia diz Nem todos estão em Israel, são o que? Israelitas Tem muitas pessoas que se dizem tão próximas de Deus Mas no tempo ela está tão longe do Senhor Não é porque a pessoa está vestida de terno, gravata Tem uma posição eclesiástica Quer dizer que ela está bem com Deus Talvez tenha muitas pessoas muito jovens que não tem posição nenhuma na igreja Ele está muito próximo do altar O altar que eu falo é o altar espiritual Veja que na hora ali os discípulos, né? Falando com Jesus Para que Jesus te pedisse aquela mulher Versículo 20 Versículo 24 Jesus diz A mulher Fui enviada para ajudar apenas as ovelhas pedidas do povo de Israel A mulher, porém, aproximou-se E a Bíblia diz Ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez Senhor, ajuda-me Jesus respondeu Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros Senhor, é verdade Disse a mulher No entanto, até os cachorros comem as migalhas Que caem da mesa dos seus donos Olha o 28 Mulher A sua fé é grande Disse-lhe Jesus Seu pedido será atendido E no mesmo instante A sua filha foi curada Diga graças a Deus Veja Que aquela atitude daquela mulher Chamou a atenção de quem? De Jesus E a Bíblia diz Que ela acabou tendo o privilégio A oportunidade de participar de um momento sagrado Momento único Que só naquela época Naquela época tinha Esse privilégio Quem estava sentado à mesa Com seus senhores Veja que mesmo ela pegando das migalhas Ela conseguiu de verdade mostrar Que ela cria no Filho de Deus Tem muita gente que está sentada à mesa E está perdendo o seu alimento Tem muito jovem Que está sentado à mesa Está perdendo a sua bênção Porque se acomodou Relaxou Já não cuida mais Não vela mais pela palavra Como velava Outrora Aquela mulher Clamando Rasgando o coração Aparentemente Jesus a desprezou Mas ela tinha tudo Um propósito Ela insistiu E ela chamou a atenção de Jesus Com a resposta dela Olha das migalhas Das migalhas que caíam da mesa Aquela mulher Ela foi abençoada Não é no caso dela A filha dela Através da sua fé Você está tendo A oportunidade De ter o melhor alimento Na mesa Que é a palavra de Deus E às vezes você está desperdiçando E eu vou te provar como Quando você recebe Aquela palavra que vem Sabe Aquece o teu coração Aquece a tua alma A Deus falando contigo Você está tendo A oportunidade Você está na mesa E a mesa é hoje É a palavra É quando você está lá No seu quarto A sós com Deus Meditando Quando você está na igreja Congregando Você recebe o alimento Que vem da mesa É um privilégio Para você É um privilégio É uma honra Para você Só que às vezes Você acha que você Cresceu demais E você está desperdiçando As migalhas estão caindo Vai chegar uma outra pessoa Cheia de fé E vai pegar aquilo que é seu Você tem que ver lá Por aquilo que Deus tem te dado Você tem que valorizar Aquilo que Deus colocou Nas suas mãos Você não pode desprezar Você não pode virar As suas costas 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 As suas costas